Olá pessoal vamos de Chile que parece estar promovendo uma ampla figura triangular que teria começado já no dia 18 eu tava aqui fazendo meus estudos essa figura essa figura triangular ampla ela começou lá pelo dia 18 de ano no no topozinho ali do dia 18 de maio e aí a tia atire e fez esse fundo aqui no dia 23 e em 018 017 aí voltou aqui para o topo da para aresta superior do triângulo da figura triangular voltou agora o preço está nitidamente se estrangulando para muito provavelmente promover uma explosão ascendente e nas próximas horas essa essa ampla figura triangular fica mais clara aqui no no afastamento da média móvel de 200 períodos porque a cunha o bico desse triângulo vai coincidir com um encontro muito provável da Chile com a m com a média móvel de 200 períodos e isso é mais um indício de que o preço vai promover essa explosão ascendente aqui é porque nesse momento o ativo a Chile tá testando aqui a aresta inferior do triângulo então provavelmente provavelmente a Chile vai agora ficar pipocando entre a aresta superior e inferior dessa figura triangular e nas próximas horas quando houver esse encontro aqui com a mm200 que essa linha lilás aqui ó que vai encontrar a Chile exatamente no bico dessa figura triangular vai provavelmente acontecer essa explosão ascendente então a gente fica em compasso de espera porque eu tava reavaliando aqui a Chile e ela 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 nitidamente desde o dia 18 ela vem promovendo essa esse estrangulamento triangular próprio dessa congestão que a Chile desenhou e que vai coincidir com o encontro da mm200 aqui nas próximas horas no bico dessa figura triangular a nuvem de shimoku segue no impasse entre compradores e os vendedores apesar dela ter aberto essas duas essa essa amplitude esverdeada agora lá ensaia a abertura de uma ampli de uma de uma nebulosidade avermelhada mas é em razão desse desse estrangulamento do ativo ativo na cunha dessa figura triangular isso se reflete no Mac de onde a própria amplitude ondulacional do ativo vai diminuindo aqui teve uma aqui teve um certo exagero de venda essa essa amplitude de venda agora a última foi um ponto fora da curva mas o fato é que a amplitude ondulacional da Chile tá se reduzindo e reduzindo para muito provavelmente aconteceu uma explosão ascendente eu fico em compasso de aguardo com relação aos próximos candles eu acho que a Chile vai estar aprisionada aqui no bico desse nosso triângulo entre 0.20 entre 0.26 e 0.30 até encontrar mm200 e promover essa explosão com relação ascendente tá pessoal fica se registrar esse registro da Chile os compradores ainda estão no controle do ativo porque o Trixie permanece na banda superior da métrica em que pese levemente apontado para baixo no primeiro quadrante da banda superior daqui a pouco eu volto com alguma outra grande oportunidade que se abriu nessa nova agulhada da Bitcoin para o fundo da nossa canaleta virtual de alta e quem quiser sugerir a análise de algum ativo é só colocar as mensagens abaixo pessoal grande abraço